Olha, apresentadores em pé de guerra. Ah, não! Jesus! É, por causa do Faustão, hein? O louco! O anúncio da saída do apresentador Faustão está causando saia justa entre apresentadores. E a Fabíola Raipert tem todas as informações agora. Gente, o povo lá, tá lá louco pela vaga do Faustão. E eu fiquei sabendo de três apresentadores que estão espalhando. Ah, sou eu que vou ficar no lugar do Faustão. Não, não, sou eu, sou eu. Sabe quem são esses apresentadores? Você vai dar os nomes? Eu vou dar, eu vou dar porque eu fiquei sabendo lá dos bastidores, eu vou contar assim. Peraí, o Faustão vai embora mesmo? Vai, não, no domingo ele não vai ficar. Ah, que bem. Já foi anunciado que no domingo ele não fica. Pode ser que ele vá para outro dia, mas no domingo ele não vai mais ficar. Mas ele disse que não quer também ficar outro dia. Não, outro dia ele também não quer, então... Porque é o domingão do Faustão. Domingão do Faustão. Não dá para criar agora o sabadão do Faustão. É verdade. A sextona do Faustão. Estavam falando de quinta-feira à noite, né? A quintona. A quintona do Faustão. Quintona do Faustão, não dá. Aí, olha só. O Márcio Garcia, o Fábio Porchat... Você está vendo? Olha o Márcio Garcia aí. Márcio Garcia. O Fábio Porchat. O Fábio Porchat. E o Otaviano Costa. Ô, louco. Andam dizendo por aí, segundo o pessoal lá da Globo, hein? Que, ah, podem substituir o Faustão. O Luciano Huck é um nome cotado também. Mas está todo mundo... Ah, quem não quer ir lá e a vaga do Faustão, quanto que ele ganhava? Não sei quantos milhões por mês. Não sei se vai ser o mesmo salário para os outros, né? Às vezes estamos em fases diferentes aí da TV. Já não se pagam mais salários milionários como antes. Mas está todo mundo atrás dessa vaga aí. Mas vai ser um apresentador para todas essas horas? Pode ser que tenha um rodízio, né? Ou mais de um apresentador no domingo, né? Vai cortar o programa em vários. Em vários. Pode ser que enrole isso aí. Tá, então os nomes, quem são os nomes que estão se oferecendo? Mas como é que é isso? Alguns se oferecem, outros estão plantando notícia na mídia. E assim vai. Então tem os nomes aí. Márcio Garcia. Quem dá mais? Fábio Porchat. Porchat. Otaviano Costa. E Luciano Huck. Tá aí. Agora, Fabiolinha, no caso aí, são quatro bons nomes, né? São. São quatro bons nomes, né? Eu acho. Mas eu acho que ninguém substituiu. Ninguém substituiu ninguém. A TV Brasileira está bem servida de grandes apresentadores. Cada um tem o seu jeito de apresentar, o seu jeito de falar. Faustão é Faustão. Olha, a TV Brasileira está bem servida de apresentadores. Falando nisso, vamos mandar um beijo. Beijo para o Faro. Beijo também para o nosso Geraldo Luiz. Melhoras aí, Geraldo. Geraldo Luiz, internado com Covid. Se recuperando aí, vai passar por isso, vai vencer. Em breve, vai estar com a gente de volta, porque a noite... É nossa! É nossa! A noite é muito nossa.